Terminou hoje em Lusiana, Goiás, o primeiro ciclo do projeto Força na Comunidade, desenvolvido pela Força Nacional de Segurança Pública. A praça da cidade, antes abandonada pelos moradores, passou a ser um dos lugares mais frequentados pela comunidade. Em cinco meses, a taxa de homicídios caiu em 49%. Lusiana, cidade goiana, a 66 quilômetros da capital federal, é uma das mais violentas do entorno de Brasília. A Força Nacional de Segurança atua na região desde 2008, mas foi no ano passado que a parceria com a Polícia do Estado se deu de forma mais efetiva, tanto no policiamento ostensivo, quanto na agilização do andamento de processos criminais. De abril a setembro de 2011, a taxa de homicídio na cidade teve uma redução de 49%. O número de assassinatos por mês caiu de 77 para 33. O policiamento ostensivo é feito para isso, para inibir a presença, para inibir o crime. Isso a gente tem feito muito bem aqui, juntamente com a Polícia de Goiás. Além do reforço no policiamento, a Força Nacional de Segurança também desenvolve ações de cidadania junto à população. Um exemplo é o projeto Força na Comunidade. A praça que antes era abandonada foi revitalizada e hoje é uma opção de lazer para os moradores. O projeto Força na Comunidade visa uma participação comunitária e aqui na praça, aproximando a Força Nacional da Comunidade, e aqui na praça nós damos aula de alongamento, atividade desportiva, recreativa, apresentando a Força Nacional à comunidade e incentivando as pessoas à prática desportiva. Dona Helena, que antes evitava sair de casa, agora traz os netos para brincar no parquinho. Com a presença da polícia, a gente vê família com criança, brincando, divertindo, tem futebol, muitos tipos de brincadeira. Neste sábado especial do projeto Força na Comunidade, além de aferir a pressão, cortar o cabelo e aprender sobre prevenção às drogas, também foi possível conhecer de perto os equipamentos de quem zela pela segurança. Colete, pastão, este adolescente ficou encantado com o que viu. É diferente, que eu nunca tinha conhecido, só por televisão, jornal, essas coisas, achei bem interessante. O projeto Força na Comunidade deu tão certo que a intenção é levá-lo para outros municípios do entorno de Brasília, onde a Força Nacional de Segurança também atua. A visão deles era totalmente distorcida do que realmente o serviço que a Força presta. E agora eles veem isso aí, veem a Força Nacional como um órgão que é preventivo, que faz um trabalho preventivo e não somente o repressivo. Está bom, está bem para a população, as pessoas estão aí fazendo caminhada agora, até as crianças estão mais chegando junto, com apoio da polícia, e está muito bom, melhorou bastante.